Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí, tudo beleza? Tamo aí pra mais um vídeo pro nosso canal Eletrônica Dicas e Concertos Já se inscreve aí no nosso canal galera, dá aquela força Tamo aí com o Piner, esse Piner aí galera, chegou na minha eletrônica sem funcionar o USB Fui fazendo as medições e vi que tava faltando 5V aqui, o modelo DD-H145UB Ele parou de funcionar, primeiro procedimento, vim ver onde que tava os 5V dele No terceiro pino aqui galera, 1, 2, 3, 5V Ali é o pino dos 5V do painel Então eu vim seguindo essa trilha e vim até onde que ela dava Aqui galera, no IC Vou puxar um zoom aqui pra você ver Essa trilha ela dava aqui no IC 712 aí galera, ó Tão vendo aí? Aí ó, IC 712 É esse carinha que tá do lado aí, ó E ele tava em curto Né, não se tava liberando esses 5V Tirei ele fora galera, coloquei um 7805 no lugar Né, tá aí ó Limpar ele aqui ó 7805 galera Aí ó Então tá aí E o que que eu fiz? Liguei aqui ó, no pino do capacitor Liguei os 5V Né, 5V ali Peguei aqui do pino, o 12V Peguei aqui no pino do capacitor No positivo do capacitor, entre o capacitor e o diodo E galera, voltou a funcionar Tá, o USB nosso voltou a funcionar Coloquei esse regulador aí no lugar Eu vou tá ligando pra vocês aí Tá ligado aqui já Deixa eu tá Caiu Tá aí galera Já reconheceu o nosso pendrive Já tá tocando Passando as faixas Então é isso aí galera Passando as pastas ali já Então mais uma dica aí pro canal Se você gostou do nosso vídeo Curte, se inscreve no nosso canal aí Comenta que a gente sempre que pode Tá respondendo nos comentários Beleza? Grande abraço Valeu!